Na reportagem da série sobre segurança pública de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal. Quem acompanha a Operação Lava Jato sabe que os mandatos de prisão foram cumpridos pela Polícia Federal. Operação Carne Fraca e o caso da concessionária Brasif também. Todos casos da Polícia Federal. A Polícia Federal é um ente da Administração Pública Federal, está vinculado ao Ministério da Justiça. É responsável pela apuração de crimes transnacionais, aqueles que começam no país e acabam terminando em outro, como tráfico internacional de drogas, contrabando, descaminho, tráfico de armas. E também é responsável por qualquer crime que afete bens e interesses da União. Então, qualquer crime que afete o INSS, que é uma autarquia federal, uma universidade federal, a própria sonegação fiscal, que acaba gerando prejuízo à receita, é de atribuição de investigação da Polícia Federal. E as operações não se limitam. Até o mar e os rios são locais para a Polícia Federal resolver alguns casos. Aí, entra em ação a Polícia Marítima. Inicialmente, eles eram formados em regiões marítimas, como o nome já diz, Porto de Paranaguá, Porto de Itajaí, Porto de Santos, Angra dos Reis. Mas, por conta principalmente de questões operacionais, também se viu a necessidade de criar em regiões lacustres ou fluviais. Então, nós temos os Nepons de Manaus, Foz do Iguaçu, Guaíra. E a gente viu aqui em Maringá, na região de Maringá, a necessidade de criação de um grupo especial dessa forma para atuar de uma forma anfíbia, principalmente na região de crença do norte. Para ser um policial federal, é preciso estudar bastante. Hoje é exigido curso superior para todos os cargos, seja de agente, escrivão, papiloscopista, perito ou delegado. O cargo de delegado tem uma especificidade, que tem que ser um curso superior de direito. Hoje em dia, se exige também três anos de atividade jurídica antes da aprovação no concurso. E para os outros cargos, qualquer curso superior. Para a questão de perito, a gente tem peritos em áreas específicas, biologia, engenharia civil, informática. E isso também indica, hoje em dia, a especialização e também a capacidade do policial federal. Hoje nós conseguimos recrutar, a partir da sociedade, pessoas de extrema qualidade. E isso acaba refletindo nos serviços que nós prestamos à sociedade. Se você precisar de algum dos serviços da Polícia Federal, é só ligar no 194. E quatro. Obrigado.